Olha aqui, vamos fazer nosso sutiã? Eu já passei a costura aqui em um bojo, ó, coloco o lado direito pra cima e coloco o bojo assim e passo a costura. Vamos nesse outro aqui. Agora que isso aqui eu pego do lado ao contrário, viu, gente? Já passei pra poder tá adiantando, né? Pra gente... Esse biquinho aqui eu vou cortar, eu costuro, eu costuro, eu tiro esse biquinho. Olha aí. O bojo já está encapado. O que que eu faço? Eu tiro um pouco da sobra do tecido aqui pra não ficar muito grosso, né? Na hora que virar. Muito pouquinho também, que a gente faz assim, a gente dá uma parada aqui. Agora eu vou virar o nosso bojo. E agora a gente vai costurando de leve. O que que eu faço? No meio, gente, eu coloco um alfinete aqui, ó, pra mim poder saber puxar o meu tecido. Ó, agora vamos na máquina. Eu tenho que levar de leve aqui, ó, leve de leve. Pra não ficar e puxar o meu bojo. Vou só abrindo assim com a mão, ó. Ó, aí, pessoal. Eu vou só abrindo aqui. Fica perfeito o bojo. Aí, agora eu vou fazer o outro lado. Ó, aí. Pegando o elástico aqui do lado. Cuidado com a renda pra não dobrar. Deixa eu ver onde tá a ponta do meu viés. O meu cabelo tá aqui, pra não passar. Agora aqui, eu vou colocar a alça. Já venho com a alça. Eu meço. Mais ou menos assim, e já coloco a alça, tá? Bora aí, eu meço. Eu meço aqui pela máquina. Tá? Esse sutiã vai ficar um pouquinho larguinho nas costas, mesmo ele estando bem. Na alça, eu dou um retrocesso. Agora eu vou tá colocando o outro lado e já mostro pra vocês. Já rebati um lado. Olha aqui, ó. Já tá rebatido. Olha que bonito que ficou. Agora, eu vou mostrar pra você rebater nesse lado. Eu pus o... Eu pus o elástico aqui, né? O serrinho. Agora a gente vai rebater. E aí, eu pus o elástico aqui. Tomar cuidado aqui por baixo, ó. Sempre trazendo o tecido de baixo. Puxando. O tecido de baixo com a mão. Pra não ficar embolado. Pronto. Cuidado com o ferrinho. Pra não quebrar a agulha. Essa minha, a minha tá arrebentando. Não é pra arrebentar. A gente, o sutiã já está quase pronto. Facinho de fazer. Olha aí. Agora, o próximo passo, gente. É... Acabado a linha, a canelinha. Eu não sei se gravou. Ó, gente. Agora, pra adiantar... Olha, eu já rebati tudo aqui, os dois lados, né? Do elástico. Já rebati. Pra poder adiantar o vídeo, eu já coloquei... Um lado aqui das costas. Agora, eu vou colocar o outro lado. Deixa eu acertar aqui. Que me fugiu agora do... Eu tô colocando, gente. Esse... Com três coisinhas aqui. Três fechinhos. Porque a cliente me pediu largo. Mas, geralmente, eu costumo fazer o médio com dois fechinhos. Só com dois, tá? Mas, eu vou sei quando que você tá costurando. Você tem que fazer de acordo com o que a cliente pede, viu? Não o que a gente gosta. Tem que fazer o que o cliente quer. É assim que a gente faz. Então, vamos colocar o outro lado aqui. Agora, a gente já coloca a etiqueta. Deixa eu pegar minha etiqueta. Vou destacar aqui uma etiqueta aqui. Minha etiqueta. E essa aqui já tá começada, né? Vamos lá. A etiqueta é mel-donça. Eu já coloco aqui. Você coloca onde você quiser a sua etiqueta, tá? Eu, geralmente, quando é sutiã, eu coloco aqui atrás. Eu já coloco aqui. Pontinho pequeno. Olha aí. A etiqueta ficou aqui. PMG e GG. Aí, ó, tá certo? A costura está certinha. A gente tem que ver essas coisas, gente. E ficar certinho. Dá o mesmo processo. Ficar seguro. Nossa, o sutiã já está pronto. Deixa eu ver se tem linha. A gente vai tirar as linhas, né? Tem algumas aqui. Nossa, o sutiã está pronto. Agora, vamos só fechar as alças aqui e colocar o lacinho. Olha aí, gente. Agora, vamos colocar a alça aqui em cima. Tem que tomar cuidado com a alça, não ficar torcida, né? Já aconteceu da gente colocar a alça e ficar torcida. A gente sabe que não é bom. Ó, mas depois tem que arrancar tudo de volta. Olha aí. A gente tem que prestar atenção antes de fechar. Vamos lá? Passar os pontinhos da máquina pequena. Passar os pontinhos da máquina pequena. Agora, a gente tira o que sobrou. Não vai pra secar nada. E vamos pro outro lado. Vamos pro outro lado. Essa alça não tá torcida, né? Só... Gente, eu faço... Eu faço a alça do médio com 40 centímetros. Tem gente que faz com 35, eu gosto de fazer com 40. Isso aí vai do gosto. Isso aí vai do seu gosto. Do jeito que você quer fazer suas peças. Eu não gosto de fazer nada. Nada em cima. Eu tenho feito assim e as clientes não têm reclamado, viu, gente? Não têm reclamado. Agora, vamos colocar o lacinho. Aí, o sutiã já está pronta a nossa peça. Viu que coisa mais fácil, gente? Fazer um sutiã de bolso. Fazer os dois é fácil, né? É, você precisa colocar a cola aqui. Agora, vamos colocar o lacinho? Deixa eu pegar o lacinho. Eu já separo o lacinho aqui. O lacinho é bem bonitinho. Gente, olha o lacinho que bonitinho, ó. O lacinho, você pode colocar o lacinho que você tiver. Aqui, pode colocar o lacinho branco, ó. Pode colocar, tipo, quase rosinha, roxinho. Você pode usar o viamento. Eu estou usando todo branco. Porque tem o fundo branco. Mas você pode usar o roxinho. Você pode usar a cor que você tiver aí na sua casa. Tipo assim, né? Se você fazer uma peça assim, que eu quero dizer. Então, vamos no meio aqui. A gente vai estar colocando o nosso lacinho. Coloca a máquina no lugar que ela não anda, né? Toda máquina tem essa... Esse jeito. E nossa peça já está pronta. Olha aí, gente. Gostaram? Gostaram? Tchau.